A oração do Pai Nosso parece tão simples, não é? Mas eu te convido a nos aprofundarmos um pouco mais na oração que Jesus nos ensinou e vamos ali descobrir tesouros contidos nessa linda e completa oração modelo. Olá, eu sou Amanda Loren e te convido a vir comigo para juntos nos alimentarmos do pão da vida. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 6, versículos do 9 ao 13. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. No podcast anterior, vimos que Jesus nos ensinou que podemos chamar Deus de Pai. E estudamos também um pouco sobre esse início da oração modelo, onde nos tornamos íntimos do nosso Deus, assumimos a nossa posição de filhos, chamando-o de Pai, Pai nosso que estás nos céus. Hoje, veremos um pouco sobre o significado da segunda parte da oração. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Nos fala sobre honra, reverência, zelo pelo nome de Deus e o reconhecimento da sua glória no mundo. Nos tempos bíblicos, um nome era muito mais do que uma simples designação, isto é, uma simples palavra que servia para identificar uma pessoa. Os povos antigos enxergavam nos nomes a expressão da natureza, do valor e da posição da pessoa que o carregava. Em outras palavras, o caráter de alguém muitas vezes era identificado por seu próprio nome. Da mesma forma, o nome de Deus expressa a sua natureza, revela quem ele é em si mesmo. Quando Moisés perguntou a Deus, qual era o seu nome? Deus lhe respondeu, Esse nome divino revela a auto-existência de Deus, ou seja, ele não teve início e não depende de ninguém para ser o que é. Esse mesmo nome também revela a eternidade e a infinitude de Deus, do mesmo modo que ele não teve um começo, ele também nunca terá fim. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa oração modelo, essa oração que Jesus nos ensinou. Te agradecemos por termos o privilégio de podermos te chamar de pai, de paizinho, de pai santo, pai amado, pai que cuida, pai que alimenta, que sustenta, que zela, que protege. Pai que tem um amor incondicional. Sim, o Senhor é o nosso pai e somos teus filhos. Te agradecemos, pai, por ser o nosso pai. Hoje vimos também que, apesar dessa intimidade que temos contigo, te chamando de pai, nós precisamos ter o devido respeito, nós precisamos reverenciar o teu nome, nós precisamos honrar o teu nome, ter reverência com o teu nome, reconhecendo a sua glória, Senhor, em nossa vida. que antes de qualquer pedido pessoal, antes de qualquer aspiração pessoal, nós podemos sim te chamar de pai e também zelar, honrar e reverenciar o teu nome, Senhor. Santificado seja o teu nome, para todos sempre. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.